Já aparece o valor? Sim, é isso. Ah, isso é isso. Não, não vai dar uma coisa. Não vai dar uma coisa do dinheiro. Está zero. É o Bitcoin. Ah, é isso aí. Ok. Ah, é isso aí. Ok. Ok. Depois? Não é problema. Bem, muito longe Rindo, paus Às vezes pode demorar Estou aqui estando muito Estão aqui, gravando Quero ver Quero ver Ah, status ok? Você disse? Spend cash Agora nós vemos essas pequenas, pequenas Pessoas Pessoas Meu dinheiro, ok? E aí Mais Meu dinheiro É verdade Meu Boots 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 Boots